Vamos lá que a gente está de volta com o nosso programa da comunidade. Olha só, deixa eu conversar com você. Se despedir das coisas é complicado, mas minha gente, eu vou te falar uma coisa que dá gosto de dar tchau. O aluguel. Por isso mesmo, a Morar Mais vai fazer um super feirão para você finalmente ter sua casa própria. Feirão, tchau aluguel. Dois dias com condições imperdíveis para comprar o seu apartamento. Marque aí na agenda. Dia 23 e 24 de fevereiro, no estande de vendas da Morar Mais, da Avenida Mário Ipiranga, no antigo Colégio Objetivo. As condições estão imperdíveis. ITBI registro grátis. Entrada em 36 vezes e mensais a partir de R$ 499. E para abrir com chave de ouro, tem o lançamento do Smart Arvoredo. O Minha Casa Minha Vida mais exclusivo de Manaus. Com academia e salão de festa climatizado, bosque para piquenique e muito mais. Então já sabe, hein? Neste sábado e domingo, no estande de vendas da Morar Mais, no antigo Colégio Objetivo. Dê tchau para o aluguel. Morar Mais. 0800 042 42 22. Smart Arvoredo. 12 horas e 9 minutos. O pior da gente estar fazendo merchan é ficar ouvindo o diretor reclamando da blusa, que ele já tinha reclamado em outro momento. Eu fiquei um tempão sem usar para ver se ele esquecia. Aí quando eu ponho de novo a blusa, ele reclama de novo, a mesma reclamação. 12 horas, né? A pessoa quer dar uma desperta com quem é mais esperta do que a pessoa, aí se quebra. 12 horas e 10 minutos. Vamos lá trazer notícia de polícia. Aperta o botão da sirene aí, Ricardinho, que a gente vai trazer que um corpo foi encontrado no ramal do Brasileirinho. Quem foi lá conferir, traz os detalhes, foi a mãe das multidões. Foi na manhã de hoje que o corpo foi encontrado. Ney Chapiama, conta pra gente. Pois é, foi isso mesmo. Esse corpo foi encontrado por volta de 9 horas da manhã por moradores que passavam aqui no ramal do Brasileirinho, na zona leste da capital. O corpo segue sem identificação, mas se trata de um homem que aparenta ter entre 25 e 30 anos de idade. Ele está com as mãos amarradas e com uma corda no pescoço. Segundo a polícia, esse homem pode ter morrido asfixiado. Alguns moradores aqui do local informaram que essa vítima não reside aqui na área. E eles acreditam que os criminosos tenham deixado o corpo, tenham jogado o corpo apenas nessa área de mata onde foi encontrado. Ele trajava uma bermuda marrom e uma blusa rosa. Até agora, o corpo será encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde deve aguardar a liberação da família e passar por um exame de necrópsia. Policiais da 30ª Cicom estão aqui no local fazendo todos os procedimentos e ouvindo os moradores aqui da área que encontraram esse corpo. A Delegacia de Homicídios e Sequestros deve investigar mais esse homicídio aqui na nossa cidade. Eu volto com você ao estúdio. 12 horas e 11 minutos, com toda certeza, vai investigar sim. Agora não tem característica muito de acerto de contas pelo tráfico de drogas. Pode ser ali motivado por vingança. Aí você pergunta, como é que tu sabe? Porque quando é acerto de contas pelo tráfico de drogas, eles já vão armados, preparados. Normalmente a pessoa é executada com vários tiros, porque o tráfico de drogas é armado e o armamento do tráfico de drogas é pesado. É por isso que é tão injusta essa briga todos os dias do tráfico de drogas da polícia com os traficantes. Eles têm armas, às vezes, muito mais potentes e muito mais poderosas do que os próprios policiais. E o policial ainda tem a própria lei contra, porque para atirar um cara que está armado é todo um requisito. Senão o policial pode ser processado, pode responder administrativamente por cada bala disparada. Acreditem, cada bala é acautelada antes de entregar para a polícia. O caboclo pega a arma lá, o policial pega cada uma das balas e cada uma bala é acautelada. Você tem que assinar uma cautela, né? Assina lá uma cautela para poder entregar lá para o armeiro, que o nome é armeiro, o cara que dispensa o armamento lá para os policiais. E o bandido tem isso? Tem nada! Querem saber quantas balas ele tem lá no revólver? Tem nada! Não quer nem saber, quer saber de quantas balas foram disparadas e quantas pessoas morreram na mão de um traficante. É injusta essa luta de todos os dias do nosso policial militar, e digo nós porque é o cara que tem a família, que está lá lutando todos os dias contra a criminalidade, que enquanto a gente corre da criminalidade, ele vai lá para a criminalidade para poder tentar combater esses criminosos safados que estão aí deturpando, desvirtuando os adolescentes e acabando com as vidas de todo mundo. 12 horas e 13 minutos? Vamos continuar falando, vamos trazer mais uma vez informação de desabamento aqui. A gente está vendo o que está acontecendo no Brasil inteiro por causa disso, inclusive um prédio foi desocupado recentemente. Hoje a gente estava vendo aí por causa desse perigo de desabamento, trouxemos o caso lá de Parintins, e a gente recebeu agora pelo nosso WhatsApp, que está ligado com você. 10 casas podem desabar a qualquer momento na rua Charlie Chaplin, lá na comunidade Jacarezinho, que fica no Parque 10. O homem do sapato azul, Vanderlei Modesto, traz os destaques para a gente. Depois de andar praticamente 20 minutos aqui dentro de um beco da rua Charlie Chaplin, aqui no bairro do Parque 10, nós chegamos aqui na casa de número 9, que é uma das casas que está ameaçando de cair dentro do Igarapé do Mindu. A gente pode observar que essa casa aqui, ela corre risco e as demais casas que estão aqui também estão sendo ameaçadas de desabar. Olha aqui, aqui é o Igarapé do Mindu e aqui fica o precipício. Não existe mais condição para o lado esquerdo, direito do seu vídeo, o Igarapé está levando boa parte da terra. E essa casa aqui é essa, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. São mais de 10 casas que estão aqui, as margens do Igarapé do Mindu, que podem desabar a qualquer momento. Eu dei a entrada na Defesa Civil, o pessoal da Defesa Civil veio aqui com a gente, ele pegou, aí eu mandaram ele lá, estou até com o documento assinado por eles aqui, ó. Está aqui o documento? Isso, é assinatura dos moradores tudinho, né? Isso está com duas semanas. Aí ela mandou a gente aguardar, só que fica difícil, né? Aguardar na chuva? Aguardar chovendo, de repente, depois que caírem várias casas aqui, as nossas casas tudinho, aí fica difícil. Aí vai ser pior, né? Porque o Igarapé, como vocês pudessem ver ali para mostrar, está ali, já está com mais de 10 anos, né? Com mais de 10 anos, que começaram e deixaram para lá. A draga cavou para cá e começou esse negócio aqui, ó. Aí chove e vai cavando. E vai vindo no rumo das casas aqui, ó, como vocês verem. Está desabando a terra ali. Isso, isso. Minha casa lá, ó, minha casa é porque vocês não dão para ver, mas lá já está caindo a terra. E aqui, gente, é um terreno arenoso. A gente pode observar, passa aqui, Vinícius. Vai dar corda aqui e mostra aqui, ó, que aqui é uma área, olha o pato. Mostra o pato. Aqui é uma área arenosa, olha só. A gente pode ver aqui, olha, que a área aqui é arenosa, a terra está desabando, a situação não está fácil. O tempo ameaça chover. E pela Francisca, é verdade que quando chove aqui a casa treme? É. Elas estão todas rachadas por dentro, nossas casas aqui estão todas rachadas assim por dentro, né? Porque com tanta chuva, aí molha tudinho, né? Aí sopa e vai molecendo a terra, né? Olha aí, gente, olha só. Situação difícil, terreno arenoso. O terreno é comprometido. A erosão está levando toda essa parte aqui, ó. Você pode ver aí nas imagens do Vinícius. E toda a margem do Igarapé está comprometida e as casas podem desabar a qualquer momento. Isso é uma situação difícil e complicada. Vamos sair, senão o Pitbull se soltar ali. Dê-me livre. E aqui, os moradores vivem uma situação de risco. Está aqui o documento, ó. Documento que foi feito, a Defesa Civil pediu. Está aqui, ó, baixo assinado dos moradores. Tendo em vista que já se passaram alguns dias e até agora, ninguém vai resolver, ninguém vai resolver a situação. E aqui estão as crianças aqui da comunidade. Tudo bem, criançada? Pessoal, vem todo mundo aqui, ó, por lá de fora da casa. Porque é complicado. Não tem só que mostrar na TV, tem que resolver. E você espera que as providências sejam tomadas, porque estava vendo ali atrás, não está fácil, né? É, bem complicado lá atrás mesmo. Mas, gente, quando chove, né? Fica a laga, aí tudo de lá atrás. Às vezes, cobre até a ponte, né? Não sei se você já vira a ponte ali. Cobre, às vezes, a ponte. E essa ponte é bem perigosa, porque quando chove, a ponte fica bem muito mole, né? Passa criança, passa adulto. Então, fica bem complicado para a gente que mora desse lado aqui, né? O barranco cai, fica bem complicado. Olha aqui, gente. A ponte do rio que cai, a ponte que balança. E aqui, olha, olha a altura. Mostra a altura. Ali é a área de risco, olha. Depois do coqueiro, a gente pode ver que é a área de risco. Esse lado aqui também, olha, não está fácil. Apesar de ter um muro de contenção, já existiu um muro de contenção aqui. Mas hoje em dia, não tem mais. Eu vou encerrar essa reportagem dizendo que aqui, no Parque 10, na rua Charlie Chapren, tem pessoas de bem, pessoas que pagam seus impostos e que querem um lugar ou só, querem ter o direito à moradia. As imagens são de Vinícius Modesto, é a reportagem de Vanderlei Modesto, homem do sapato azul para o programa agora. Manda um beijo para a Márcia. Beijo, Márcia. Diz um beijo, Márcia. Beijo, Márcia. Beijo, Márcia. Beijo, Márcia. Diz um beijo, Ivan. Beijo, Ivan. Como é que é, rapaz? Beijo, Ivan. Márcia, rapaz, não estou dizendo um beijo, Ivan. O Ivan. Ivan, tu ouviu isso, Ivan? Um beijo para o Ivan. Obrigada, gente, pelos beijos. Ele está dizendo que ele é uma pessoa querida, que as pessoas o amam e que a beleza e o que mais, Ivan? E o amor incomoda as pessoas. Aí, gente. 12 horas e 19 minutos, a Semif mandou uma nota para a gente. A Semif informou que está trabalhando no bairro Parque 10 com ações de infraestrutura, manutenção de caixas coletoras e drenagem superficial. Nesta semana, eles estão com equipes no Conjunto Castelo Branco e vão dar sequência a outras comunidades do bairro. A situação da área do Jacarezinho já foi repassada ao Distrito de Obras para Atendimento. Li a nota toda hoje, hein? Só para avisar. 12 horas e 19 minutos. Vamos trazer destaques de Manacapuru, que nesse momento está acontecendo uma apreensão de drogas lá em Manacapuru pela delegacia de narcotráficos. E foram apreendidos sete sacos de drogas. Não se sabe ainda qual é a quantidade, nem quantos quilos tinham cada um desses sacos. Três pessoas foram presas. Você está acompanhando as imagens aí nesse momento da atuação da delegacia de repressão ao narcotráfico, né? Eu não vou falar delegacia de narcotráfico, é delegacia de narcotráfico, né? Três pessoas presas, três envolvidos nessas sete sacos de drogas. Deve ter o quê? Uns 60 quilos cada saco desse aí? Pelo tamanho, assim parece um saco de cimento, né, Ivan? 60 quilos, sete sacos e olha aí a quantidade de drogas que foi apreendida pela polícia civil. Prepare aquele botão da salva de palmas específico para a polícia, tá? Isso. Daqui a pouco vai ter a apresentação disso aí, com toda sociedade, tem a apresentação dos três e dos sacos de drogas que foram apreendidos pela polícia. Essa droga não vai circular na cidade. Os três envolvidos foram presos. Tá cobrindo a cabeça do quê? Do sol? Não entendi isso. Tá cobrindo a cabeça do sol? Tá calor aí, é? Tá calor? Tem mãe que tá de joelho chorando por causa dessa droga que vocês iam espalhar pela cidade. Aí tá reclamando do calorzinho, é? É? Tem que passar um pouquinho de calor, pelo menos, né? No mínimo. Por causa da paz que vocês tiram da vida das pessoas, né? Vem pra cá, Letícia. Doze horas e vinte e um minutos. Vambora aproveitar pra dar prêmio, né? Porque ninguém merece só essa notícia triste. Aqui, vou te contar. Vem pra cá, Letícia. Vambora fazer o sorteio do nosso agora premiado de novo. Não diga alô, diga esfirra mania, melhor esfirra de Manaus. É isso, Letícia? É. Você vai dizer alô e que você que vai autorizar a premiação. Vai. Alô? Alô? Não. Espirra mania. A melhor espirra de Manaus. Autorizada? Autorizada. Autorizada a premiação. Quem tá falando? Oi. Cleide Orama. Cã? Cleide Orama. Bom. Cleide Omara? Não é Cleide Omara, Ivana. É possível. Não. Cleide Orama. Cleide Orama. Nossa, gente. Fala com a produção que vai tentar entender esse nome. Por que não é Letícia, né? Obrigada, viu, Letícia? Guarda um... Ah, eu vou poder comer. Vamos pro Na Minha Casa Agora com o Emerson enquanto eu como. Minha Casa Agora. Eu estou aqui no Nova Floresta, na rua. Águas Marinho. Águas? Marinhas. É, agora é o seguinte, eu estava olhando aqui, tem uma goiabeira aqui e também tem uma goiaba ali, né? Daqui a pouco os curnos me pegam aquela goiaba ali, tá? Viu? Eu quero uma goiaba daquela. Porque, já apanhou de galho de goiabeira? Já mesmo. É bom, é? Não. Qual o teu nome, mano? Raimundo. Raimundo. Bora entrar aqui na sua casa. Tem um pessoal aqui também, que são telespectadores do programa da comunidade. Estamos no quadro Na Minha Casa Agora. Olha, tem umas telas aqui. Você trabalha com o que, mano? Ornamentação de festa. Ah, tá explicado. Posso entrar aqui? Pode. Quantas pessoas moram aqui, gente? Quatro. Quatro pessoas. Então, vem comigo, vem comigo, Tiago. Aqui tem um banheiro, né? Um banheirinho aqui. Ah, legal o banheiro. Tem geladeira, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na geladeira. Hum, uma água. O que é aquilo ali? Custela de quê? Pirarucu. Hã? Pirarucu. Ah, tá certo. Tudo bem. Qual é o nome dela? Olha que linda. Qual é o nome dela? Maria Eloísa. Maria Eloísa. Que linda, Maria Eloísa. E olha só de gente. São o quê? São teus parentes? São família, família. Família, né? Isso. Irmãos, irmãs, primas. É verdade. Agora é o seguinte, gente. Olha só. Nós temos aqui um franguinho que tá sendo preparado aqui. Um franguinho maravilhoso, deliciosíssimo. Um franguinho caseiro. Tem um arrozinho, arroz com colorau. É bom, hein, Marcela Dias? Um arrozinho branco também. Agora vamos pra cá, vamos pra cá. Quero saber se tem. Estão assistindo o programa da comunidade. Então tá aqui, ó, ao vivo. Estão assistindo o programa da comunidade. A família inteira tá assistindo o programa da comunidade. Agora vem cá, vem cá, Tiago. Corre pra luz. Vamos aqui. Deixa eu ver aqui. O seguinte, meu amigo. Ah, ladeira aqui. Seguinte. Você que é telespectador, você sabe o nome da nossa apresentadora, né? Qual o nome dela? Márcia Lasmar. Márcia Lasmar. Márcia Lasmar. Pronto! Ganhou! Ganhou essa cesta deliciosa do Café da Anaísa, que fica no Parque das Laranjeiras. Tem café da manhã e chá da tarde. Também cesta de café da manhã. Obrigado, viu? Obrigado. Deixa eu dar um beijo pra Márcia. Beijo, Márcia. Márcia Lasmar. Te amo, somos teu fã. Fala o sobrenome dela, Márcia. Ah, não sei falar o sobrenome dela, não. É meio enrolado. Vem, 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 vem. É isso aí. Vamos pro intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta no programa da comunidade.